Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o corão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os Vossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedemos nesta vida, as nossas energias renovar. Com Vossa claridade iluminai, ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em Vossa glória. Com Vossa glória, com Vossa glória, com Vossa glória, o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sou justo eu defender, me libertar em mim Reclinai o vosso ouvido para mim Apressai-nos, Senhor, e socorre-me Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Se suas mãos a minha rocha é fortaleza Por vossa amor entrar e me conduzi Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossa mão, Senhor, entrego o meu Espírito Porque vós me salvareis ao Deus fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era do que sempre, agora e sempre Amém Ó Senhor, sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levades em contas nossas faltas Que haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo, em vós espero No Senhor ponho a minha esperança Espero em Sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda a graça E copiosa a redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Não pegueis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Novos espanhais Ao de ano Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos, Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora Vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão Pois meus olhos virão Vossa salvação Que preparastes Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Senhor Jesus Cristo Passe humilde de coração Que tornais leve o fardo E suave o jugo dos que vos seguem Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor Do céu Ó porta Ao povo que caiu Socorre e exorta Pois busca levantar-se Virgem pura Nascendo Criador A Criatura Tem piedade de nós Eu vi suave O anjo te saudando Com seu ave